Oi pessoal da lá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tô logo de bom Mas hoje nós viemos aqui, fubá, pra nós reagir Nessas coisas, sabe que a gente tem vontade de ter Na casa da gente, que você bate os olhos e fala assim Meu Deus, por que que eu não tenho isso? Mas quem que inventou isso, meu senhor? E nós tem vontade de ter, fubá do céu, sabe? Ai, não sei Viemos reagir, fubá Vamos olhar o vídeo junto comigo aqui É um monte de as coisas curiosas E se por uma causa tiver alguma coisa, fubá, com seis olhos Bate os olhos e fala assim Meu Deus, queria tanto ver isso Inscreva aqui pra mim que eu trago pro canal Porque a Wish tá feliz com nós e ela liberou Mais um crédito, fubá, fora os que vem vindo Então se tem alguma coisa que você sinta vontade De testar no canal, já fale Que eu vou ver se tem, se tiver eu trago E se eu trazer, eu testo, se prestar, eu falo Se não prestar, eu falo também Vocês sabem que eu falo, né fubá? Não é como isso reagir, então fubá, se inscreva no canal Chega a dar um aperto no meu peito de saber que tem gente Assistindo e clandestino não tá inscrito ainda Não faça essa feiura pra mim Você não pode ter um coração peludo assim Se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, aperta o joinha Porque é da YouTube inteiro que vocês gostam desse vídeo E ele manda pra mais pessoas É tipo uma fofoca, fubá E aperta também o sininho pra ele avisar vocês Quando tiver vídeo novo Já fizeram isso, então vamos reagir, fubá Alá, já? Caiu o espelho na tornozada, o que que é isso? Ai, o espelho que dobra! Gente, eu tenho um espelho aqui em casa pra testar, vocês sabem, né? De grudar assim também Nossa, que prático, não fubá do céu? Olha, o que que é isso? De grudar na porta pra não vir visita, será? Ah não, de não macetar a porta na parede, né? Ué, chuveirinho? Pra que que serve esse chuveiro? Não, pra tomar banho Nossa Senhora! Olha, o esguiche fortíssimo! Gente, alá! Pra limpar o banheiro, limpar a casa? O que que essa mulher tá moendo aí? Nossa Senhora, mas acabou com a cozinha, né? É pão de chão? Ela tá moendo tomate? O que que ela vai fazer com o tomate moído? Feitiço? Ai, ela moe todas as coisas, né? Mas ela come só o cardo? O que que é isso? Ai, tá puer de guardar as coisas só que ela tá puer que vira, né? Não é aquela jaguara quadrada que tem aqui em casa? Vamos ver Oi, de guarda-cunhé! Olha lá, parece uma boca de... Como fala? Boca daquele bicho? Caranguejo, né? Imagina o trabalho pra lavar esse negócio depois Não tem Cristo que arranque a gordura Ué, mas essa peneirinha tem aqui em casa? Ai! Isso aí não impressionou eu não Isso aí tem aqui em casa Tá preta, mas tem O que 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 isso aí? De guarda-tampa? Ai, de guarda-faca, tampa e todas as coisas de cor por diante, né? Pra secar Olha que prático, fubá Deve custar o zóio da cara, né? Deixa eu ver Ai! Ai, mas não dá tempo Ele estourou pro outro O que que é isso de fazer sorvete? Ai, sorvete de refrigerante Que delícia! Ai, queria experimentar O que que é esse agora? De tocar fogo nas coisas? Não, não é O que que tá fazendo? Ai, põe um produto de furar as coisas Eu preciso um disso, não sei pra quê Mas eu preciso Olha lá, jogou a extensão fora A moto agora é esse negócio O que que é esse negócio? É extensão, mas qual que é a diferença? Gente, uma extensão de carregar celular E esse? Se você não pagou a água da sua casa Não vai adiantar Ai, de beber na piquinha Ai, muito rápido Não dá tempo Ai, de limpar carro Só me falta mil carros, gente Esse que que é? De separar ovo? Ou de cozinhar ovo? Credo que ovo cobrido? Feio? Olha esse de lavar as coisas? Gente, esse é prático Olha lá, vocês queriam? Eu sei que vocês queriam Vocês estão no brinquedo Olha, o que que é isso? É de secar cabelo O que que é? Ai! Eu falo Eu penso em alguma coisa Gente, eu tô É de alisar cabelo? Olha o cabelo da mulher Que já era liso Não vai iludir eu Deu até bater nele no meu coração O que que é isso? Olha, que prático Sua mulher dessa Pegar aqui em casa Ela vê do jeito que tá Ela chora Puxa o jeito que tá O que que é isso? Uma piscina Que enche sozinha Ai, imagina que chique Nós numa dessa Fumar do céu Só de biquíni Que que é isso? Ai, fone Olha, esses foninhos de ouvido Cabem direto na minha orelha Que eu sou orelhudo, ó Encaixa dois de cada lado Dá pra ouvir forró E sertanejo Que que é esse? Ah, a bolsinha de pôr aqui No braço Mas por que que alguém Vai pôr uma bolsinha no braço? Olha, tem que tirar papel Olha, dá pra puxar papel A qualquer lugar Esse aí é de entupir De entupir tomada, né? Ué, mas depois Ai, ela Adiantou nada É só educar a criança Ai, negocinho de chá Eu gosto dessas coisinhas de chá Elas estão bonitinhas Mas pra lavar depois Dá um trabalho na vida da gente Mas é bonitinho, não é verdade? Olha lá, ó Eu queria também Vamos ver o que que é isso Ela pôs farinha Pôs arroz Ué Pôs farinha Pôs arroz Ficou só nisso? Ai, esse gatinho Ai Gente, eu preciso de um gatinho desse Olha lá Ai, eu quero Não sei onde que tem O que que é isso? De apertar, fazer o que? Ah, de ter a sacolinha Eu nem sei onde que compra Sacolinha desse jeito, né? Então não adianta no E.T. Sei eu do que? De fechar vinho? Pergunta se tem vinho aqui em casa Malemar tem uma pinga oncinha USB Ai, pra que que servem essas frutinhas? Será? Não entendi Mas é bonitinha Mas é bonitinha Ai, o negócio é abrir a garrafa Ela fica a boca do tubarão Os homens já reparam na gente, né? Imagina você tirar uma boca do tubarão Chegar no bar e abrir assim Vou ver esse Tá lavando os pauzinhos De guardar tábua Guardar pauzinho Mas aí a mãe é campeã de empilhar lá em casa Ela empia um em cima do outro assim Ah, não É de estrelizar, fubá do céu Pra não dar doença na boca, né? Ai Que que é isso? Ué Não entendi isso aí, não Vá saber, né, fubá Que que é isso? Bucha? Olha, nova bucha de lavar as coisas? Se pegar uma panela que tem aqui em casa Arregaça a bucha com medo Vou ver esse sapinho Pra que que serve? Ai, aquela cobra Aquela cobra fedida Que põe na casa, creto Não quer nem de graça Vira um fubaceiro Parece que tem macumba dentro da casa, gente E esse? Ai, que belezinha Ai, vou cortar pra nós ver Espera, não vi direito Você viu? Com banha chave Aparece o joinha do bicho Vamos lá ver Quer ver, ó Olha lá É agora Tcharam Ai, que belezinha Eu quero Que que é isso? Ai, de tirar palito Nossa, que paliteira Mas é bonita, né? Ai, me pergunto se tem cereja aqui em casa Esse é de fazer um negócio de fazer sopa Eu não sou amante de comer sopa, gente Parece que sopa não sustenta, né? Ai, uma panela que já vem com escorredeira do lado Olha que chique Que finíssima Olha lá Já guarda gordura pra fazer sabão Ai, esse negócio eu tenho vontade de ter às vezes Parece que é prático, né? Olha lá, ó O que que é isso? Uma aranha de pôr no pé? Ah, não De segurar o sapato do pé, né? Olha esse que legal Pra pôr na cozinha, gente do céu Olha lá Pra pôr os condimentos Ai, eu gostei também Olha que bonito Nossa senhora Esse vaso tá podre, né? O que que vai fazer? Ué Eu não entendi o negócio Limpa um vaso? Ai, essa Ah, pra pôr dentro do armário Nossa Eu preciso de um desse Vamos ver se eu arrumo um desse Olha lá O ralo dela tá podre Que nem o meu O que que vai fazer? Mãe, mas o que que tem a ver com o ralo? Não entendi Olha, esse eu preciso Fubá, lá ó Esse é prático Super prático Aí pega o lixo Joga no vizinho Tcharam O que que é isso? De guardar as coisas? Ah, é o negócio de guardar as coisas que dobra, né? Ai, uma paliteira finíssima, né? Vamos ver o que faz Lá perto sai um pra cima Ai, eu ia ficar o dia inteiro apertando Ia acabar com meus palitos Ai, o negócio de guardar chinela Ai, que fino Olha lá Vocês tomam banho com chinelo ou sem chinelo, gente? Eu tomo banho sem chinelo, descalço Vamos ver esse O que que é isso? Olha, tem que abrir as coisas? Que facinho Olha, o negócio de pegar o ovo De pegar as coisas Olha, e vira bater dois, né? Olha, é muito rápido esses vídeos deles Não entendi com esse negócio Não sei bem o que é Já quero comer mais daqui Olha lá, as coisas sujam tudo Ah, de pôr nas tampas Que tá cozinhando, né? Olha Esse é prático, Fubá Vou pôr perto do fogão Ah, é uma lata de pôr de guarda-chuva Qualquer lata de lixo serve Eu coloco aberto no banheiro Quando eu chego em casa O que que é isso? Ai, as coisas de moer as coisas Olha essa faca, tesoura Meio que misturado Olha essa É interessante, Fubá do céu O que que é isso? Ah, de fazer ventinho, né? Olha, vem a pessoa Tem bafo Daí faz o ventinho E o bafo não vir na cara De quem tá conversando Ele vai pra trás O que que é isso? Ai, de moedeira Nossa, que moedeira boa Não é preciso uma moedeira dessa? Olha lá Vamos ver o que que é esse Ah, um negócio de puxar sacolinha E esse? Ai, eu quero a minha cozinha empetecada Dessas coisas Olha esse! Gente... Ai, vira as coisinhas ainda Vamos ver o que que é esse Ai, é de grampear as coisas Ai, aqui em casa não adianta fechar Porque, né? A gente guarda, a gente come tudo Não dá tempo Esse de pegar a mojeira do ralo Olha lá, incrível dos pais Se vem uma barata junto Nossa senhora Tem até calcinha dentro dela Meu Deus Olha, puxou um mod dali O que que puxou desse? Capim? O que que é isso? Eu não entendi pra que que serve esse O que será que esse negócio Que estão cortando Eu nunca comi desse Mas isso aí é babosa E esse? Ai, muito rápido Eu não consegui saber Olha lá Não sei pra que que serve Mas eu achei bonito Ai, uma geladeirinha Já não basta da casa da gente Que pra gastar força Não dá igual, né? Ainda mais quando a borracha não gruda Colocar mais uma piquitica Pra ajudar a gastar Olha, esse negócio é bom Pra ajudar a organizar a geladeira lá Tem que ter umas coisas na geladeira Foi igual a minha Que é praticamente uma guate Só tem luz e fumaça Não adianta Olha, esse daí Fubá do céu Esse eu queria Olha, que prático Vocês queriam? Olha lá Não dá vontade De ter tudo essas coisas Pra gente Fubá do céu Eu queria a minha coisa Empetecada Dessas coisas aí Vocês viram lá Com o que vocês gostam Vocês falem Que eu vou procurar lá no site Nossa, eu vi várias Que eu quero Não vai dar O crédito da Wish não vai dar Eu vou ter que dividir em várias vezes Que nem fazem nas lojas Eletrodomésticas Porque a gente nunca mais volta pra pagar Espero que vocês tenham gostado Mesmo de verdade Aqui embaixo tem playlist Tá lotado em vídeo pra vocês Dê uma olhada E continue trazendo gente Aqui pro canal Ofereça Se vocês não quiser Se inscreve a força Daí não tem o que fazer Porque de agora em diante Vai ser assim Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistam um dos dois E sorria bastantão Fubá Sorria sempre Porque eu quero Vocês tudo sorrindo Muito obrigado Por vocês verem até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau